Eu li na Bíblia Sagrada De uma mulher que sofria Doze anos padeceu De uma grande hemorragia Até que ela se encontrou Com o poderoso mestre Pois chegando por detrás Ela tocou nas suas vestes Toca em Jesus Toca nele pela fé Você vai ser curado Por Jesus de Nazaré Você vai ser curado Por Jesus de Nazaré Toca em Jesus Toca nele pela fé Mas Jesus que sabe tudo Logo ele perguntou Para alguém da multidão Quem é que me tocou Era aquela mulher Que queria ter saúde Jesus havia sentido Que delícia Que delícia e virtude Toca em Jesus Toca em Jesus Toca nele pela fé Você vai ser curado Por Jesus de Nazaré Você vai ser curado Você vai ser curado Por Jesus de Nazaré Toca em Jesus Toca em Jesus Toca nele pela fé Confessando diante o povo Ela deixou Ela deixou declarado Ela deixou declarado Falou para a multidão Que ela não slipqueza Que doisa Que delícia e escribora Se lie é bunda Que delícia e cruza Jesus de Nazaré Vai em paz pelo caminho Pois tua fé Mate, você do Cheáo de Nazaré Te salvou Toca em Jesus Toca em Jesus Toca nele pela fé Toca nele pela fé Você vai ser curado por Jesus de Nazaré, você vai ser curado, por Jesus de Nazaré, toca em Jesus, toca nele pela fé.